Jó, capítulo 19, a síntese, Jó começa a falar do seu estar. Eu chamo pelos meus criados, eles não me atendem. As crianças fogem de mim, acho que o inferno diz, uou, tá doente. A mulher dele não quer mais saber dele. Agora ele blasfema. Você chega no versículo 25, que eu digo que é uma bomba no inferno, de quem mesmo está atônito, perplexo, sem entender as adversidades, sem entender o mal, sem entender a coisa ruim. Jó diz assim, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Nos meus ossos eu verei a Deus. Eu conheço Deus. Tem alguma coisa que está acontecendo que eu não entendo. Mesmo eu perplexo, eu não vou desanimar, eu não vou entregar os pontos. Eu estou dizendo aqui uma palavra para alguém que está vivendo um momento que não está entendendo, o pau quebrando, você é honesto, você é direito, você não faz mal a ninguém. Ei! Você pode estar sem entender? Desanimado nunca! Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vaca, eu todavia me alegrarei no Senhor. Exultarei o Deus da minha salvação. Ele me fará os meus pés sobre a minha altura e como das servas. Ele vai dizer, ó, eu vou ser como as servas. Você é servo. Você não vai ficar perplexo. Você não vai ficar atônito. Você vai andar sobre as suas alturas. Você vai pular isso. Você vai transportar isso. Você vai ter mais velocidade para sair disso do que qualquer outro. O que está em Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 28. Não sabes, não ouvistes, que o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga, e que não há esquadrinhação em seu coração. Dá força ao cansado e renova as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão, mas os que esperam do Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Você é águia. Águia não tem medo de tempestade. Ou ela passa por cima, ou ela surfa por dentro. Águia não faz seu ninho em terra e lugar baixo, só em altas rochas. Você é águia. Você não desce, você sobe. A perplexidade dos problemas não travam você. Você sobe mais alto. Perplexo sim. Desanimado não. Ele te dá forças para você continuar sua marcha em alta velocidade. Nada vai te parar. Nada vai travar você. Mesmo que você não entenda, Deus está no controle de todas as coisas.